Agora, vou dividir tela com ela, dona Beatriz Benedetti. Muito bom dia, que chega trazendo os destaques do portal RCN67. Bom dia, Israel. Voltei, ontem você viu que eu dei uma fugida, né? Mas hoje eu tô de volta. É, fugida, fugida, não, né? Mas você deu um calote na gente. Calote é uma palavra muito feia, não foi bem assim. Então você, você me deixou... Ah é, vou te marcar lá no Facebook, lá você me deu um calote, onde eu fiquei ansioso pela sua participação e nem tchum, me deu, como que fala? Não é calote, me deu bolo. Me deu bolo. Acontece, mas eu tô, assim, me esforçando pra não acontecer novamente, por isso que hoje eu vim e já com dois destaques do nosso portal RCN67. E o primeiro destaque de hoje, a gente vai estar falando sobre os números de acidentes de trabalho aqui em Três Lagoas. Três Lagoas registrou 510 casos de acidentes de trabalho, de acordo com as informações do Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. E os dados se referem ao período de janeiro a dezembro de 2022. O número é praticamente o mesmo de registrado em 2021. 2021 foram 511 acidentes de trabalho. No levantamento que foi feito, do total registrado em 2022, 77% desses casos são do sexo masculino e 23% do sexo feminino. Quantas partes do corpo foram mais atingidas aí por esses acidentes? A mão está em primeiro lugar, depois vem o membro superior e membro inferior. Vou pedir pra levantar, subir um pouco mais a nossa matéria. Aqui no segundo parágrafo, a gente tem falando também que o município apresentou uma queda no ano passado de 28,57% no número de óbitos causados por esses acidentes de trabalho, comparado aí ao ano de 2021. Então, foram contabilizados 5 casos no ano passado e no ano anterior foram 7 casos de acidente no ambiente de trabalho. Agora, falando um pouco do nosso segundo destaque, Israel, vou pedir pra voltar você aqui na nossa tela. E eu quero saber se você lembra do seu vestibular, porque o segundo assunto é sobre isso, é sobre o SISU, hein? Nossa, largo o ano de 1900 e... deixa pra lá. Mas eu lembro, sabe por quê? Porque na minha... ainda é até hoje, né? O meu vestibular foram 3 dias. 3 dias, dona Beatriz. Que coisa, viu? Quando eu fiz eram 2 dias, cada um no domingo que eu fiz o Enem e foi muito sofrido. Não recomendo pra ninguém, inclusive, uma prova muito difícil. Mas agora, vindo aqui pro nosso segundo destaque, é justamente pra falar sobre o SISU. Vou colocar o nosso segundo destaque aqui na tela, então, do portal RCN67. Estão abertas as inscrições para o SISU. O programa, ele seleciona estudantes para as vagas nas instituições públicas de ensino superior. O prazo iniciou nesta quinta-feira, dia 16, e vai até o dia 24 de fevereiro. Então, para se inscrever, os estudantes devem acessar o portal de acesso único do Ministério da Educação. O site, ele disponibiliza as informações sobre os processos seletivos, então, para o ensino superior, como também o Prouni, que oferece bolsas de estudos para as faculdades privadas, e também o FIES, com financiamento especial para os cursos superiores. Então, se você é estudante e fez a prova, então, já está na hora aí de se inscrever para o SISU e ver como é que foi a nota. Dá uma olhada na nossa matéria do portal de notícias RCN67 e fique atento aí aos prazos, Israel. E agora, eu tenho uma curiosidade pra falar pra você. Vou aproveitar esse tempinho que estão me dando aqui. Você sabia que hoje eu estava na rua? Hoje, inclusive, é dia do repórter. Parabéns! Opa, parabéns também pra você, minha repórter digital e também de assuntos de apicultura, de cinema, de cultura, mais específico, no cinema. Isso mesmo. Mas eu estava fazendo uma reportagem hoje de roupa, pararam, pra me perguntar se eu era sua filha, Israel. É? Será que nós estamos tão parecidos assim? Será? Na divisão de tela aqui, será que parece? Eu ia ficar muito orgulhoso. Como eu já sou orgulhoso dos meus filhos, também ficaria muito orgulhoso de ter você também. Você vê. Dona Beatriz Benedete. Já estão pensando que pai e filha. Pois é, Beatriz Benedete... É que ela não quis assinar, gente. Ela não quis assinar Beatriz Benedete Espíndola. Ela colocou Beatriz Espíndola. Ela falou, não, eu vou colocar o Benedete da mãe. Pronto. Isso. Tudo bem, na casa a gente conversa, viu, Bia? Pra dar impacto, Benedete. Eu lá não serei mais o seu amigo de serviço, serei o seu pai. E você tá de castigo. Ai, ai. Brincadeiras à parte. Tá certo? Tá certo, então. Obrigado pela sua participação. Amanhã você volta. Amanhã eu volto. Tchau, tchau. Bom trabalho. Até mais, Bia, com os destaques do portal RCN67. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.